. . . . . . . Gente do céu, as estradas indo para a rua. Parece que a gente está no rally. . ai, o cavaleiro lá o que tem aqui não é? gente do céu olha isso olha aqui, aqui estava pior estava mais cheio ui ai, atolou ui não gente, ó filme, ai né estou no filme aqui, filha ali ai, outro, meu Deus, gente choque mais outro, meu Deus meu céu seu Newton pelo amor de Deus gente, ela suga olha seu Newton pelo amor de Deus vai na febre de uma tola ai, graças a Deus gente, que lagoona vocês não sabem do barco, ela já saiu na rua encontrando um ex dela viu, minha filha ela ficou super feliz que ela encontrou um ex que ele está ali sentado ele é motoboy ela está passando o olho nele menina por isso que a senhora foi de moto um dia como é? gente, ela foi conversar com um ex bom, o filho dela menina eu estou sem estruturas vem aqui no supermercado fazer compra e ai, do lado do supermercado colado tem uma loja de roupa e ai, ela entrou na loja filha e Babete é aquele tipo é aquele tipo é aquele tipo de pessoa que empata a pessoa na loja roda a roda e não compra nada olha, olha eu já comprei você não comprou roda a roda não compra nada e fica só empatando a moça não tem que empatar ninguém e não é nada bora, mulher mulher, vamos embora, bicho a gente tem que fazer as menina, eu não vi esse estou passando bora, bora, mãe é quanto é esse que eu não vi mulher, vamos pra ué, nem que eu não vi mulher, bora vamos, menina ué, que bonito como é que bota esse? tu tá procurando tu dá um beijo, né vamos embora vamos embora, mãe bora embora, gente é só na Bahia mesmo, viu bora embora bora embora, mulher bora embora, mãe isso aqui é o que eu vi olha, como ela é debaçada que badegona, gente é, mulher que lava de banana, minha filha bonita, né bora vou pegar essas vou pegar vou pegar as sete que eu gosto de uma banana amo ela dá uma de doida, gente mãe vem cá mulher, ela dá uma de doida mesmo, desce ela some vem aqui mulher, eu percebo que o tempo tá passando que eu já tô ficando velha quando eu chego no supermercado e passo a admirar o quê? essas coisas, frigideira que eu fico assim sonhando com essas coisas olha que linda entendeu aí a gente chega ficando esses negócios olha panela a gente fica querendo ter uma dessa olha mulher eita que panela de pressão tudo, gente maravilhosa eu tô prestes era de uma panela de pressão viu que a minha tá só no ar a gente muda, né gente mulher que foi comprar planta menina linda essa, né é o quê? linda mulher que é de mentira de mentira nada é artificial mulher então eu tô eu tô eu tô eu tô eu tô E se um velho, ele sente loucura, ele sente loucura, ele sente loucura.